para nós foi um motivo de orgulho porque faz anos que nós obviamente participamos da IAA mas foi a primeira vez que nós participamos com um stand das nossas autopeças tem um stand pequenininho ali como parte da Amphir mas como participação real o stand das autopeças foi a nossa entrada e gostamos muito da experiência e estaremos lá de uma maneira mais expressiva com certeza na próxima IAA. E por tudo aquilo que nós vimos, aquilo que nós vamos mostrar aqui na FENATRAC mas se nós estivéssemos pensando em mostrar isso lá com certeza estaria atraindo bastante as atenções e mostrar um nível de tecnologia elevado mesmo para aquela aquele continente digamos assim para nós foi bastante importante poder mostrar ali pelo menos dois produtos falamos do nosso sistema ESIS para os europeus temos algumas algumas atividades em decorrência disso que nós mostramos tivemos também por parte da uma empresa associada a Crony eles voltaram a apresentar agora em grande escala em grande fashion é o sistema equivalente deles que repetindo algo que eu devo ter falado no ano passado a tecnologia para um semireboque elétrico que eles apresentaram é bastante básica né bastante menos avançada do que a nossa tecnologia isso também nos deixa assim bastante orgulhosos o nosso sistema é um sistema inteligente só para recapitular é um sistema de tração elétrica que pode ser usado em muitas aplicações semireboques é um deles o primeiro semireboque nosso elétrico nós anunciamos em 2019 no Brasil e ele funciona como um carro de Fórmula 1 sistema KERS então você quando precisa ele entra você está em um aclive você adiciona ali 200 cavalos de tração no semireboque ou na carreta e ao adicionar toda essa potência você descarrega o motor diesel e ao descarregar o esforço do motor diesel você economiza 10, 15 e até 25% de diesel se você trabalhar numa topografia montanhosa nós temos medições aí na caixa na casa dos 25% de economia é que é muito muito relevante e quando você está em um desclive aplicando seus freios nós aproveitamos essa energia para recarregar as baterias então o nosso sistema ele não é um sistema é um sistema auxiliar e ele é automático e ele entra em atuação quando precisa entrar em atuação o sistema que foi mostrado na Europa ele adiciona entre 4 a 6 toneladas de peso morto comparado com o nosso 800 a 900 quilos dependendo da configuração e ele atua o tempo todo então para atuar o tempo todo ele tem que ter obviamente muito mais bateria o que leva esse peso enorme mas nós não julgamos que esse conceito seja a forma mais viável digamos assim de você otimizar o desempenho operacional para os transportadores então nós vimos nessa feira também a exposição de um sistema num stand bastante grande mas eles fizeram um protótipo até hoje e nós aqui no Brasil já vendemos 25 unidades e até o final do ano nós vamos estar com 50 unidades nossas comercializadas eu sei que o número pode parecer baixo comparado com as nossas produções de produtos de uma maneira geral mas é aquela curva inicial a gente leva muitos anos o produto ainda é caro para que você consiga ganhar a escala mas nossa solução estamos para lá de animados e muito felizes com temos uma solução mais avançada nós sempre vimos ali o IAA como essa referência de tecnologia e ver uma tecnologia brasileira à frente da tecnologia europeia ou alemã é algo meio raro então eu preciso falar sobre isso quantas vezes eu puder porque não sei quantas se no futuro eu vou poder repetir isso o tchau 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 tchau